Olá, Nação Azul 5 Estrela, agora chegou a hora de falar do Cruzeiro. Vamos falar dos principais assuntos, assuntos importantes na ação, jogador, jogo ruim, erro de arbitragem, time não assimila ensinamentos de Conceição, nota de jogadores. E agora, José? Notícias importantes de Orejuela, que foi vendido, salários devem ser pagos, contratações abaixo da média. Rafael Sobbs, campeonato mineiro, são vários assuntos que nós vamos estar falando aqui neste noticiário aqui do Cruzeiro, neste dia muito de apreensividade por parte de todos os cruzeirenses com relação ao time. E a entrevista de Felipe Conceição, o que você achou da entrevista? Antes disso tudo, eu venho aqui pedir a vocês que se inscrevam no canal, para que a gente possa continuar com o nosso trabalho, desistir, chamar, continuar firme aqui, na expectativa e na esperança de dias melhores para o nosso Cruzeiro. Vamos lá com a entrevista ontem do Felipe Conceição, quando ele falou que, quando perguntou ele sobre as dificuldades da equipe, ele afirmou que foi uma dificuldade na parte defensiva e na parte do ataque, o time não conseguiu jogar ontem. Foi uma partida de trevas, vamos dizer, bem forte, foi uma coisa inimaginável ver o Cruzeiro jogar com um time todo desentrosado, desengonçado, sem a mínima condição de time de futebol, sem padrão de jogo, balão para frente, bolas em profundidade, sem noção por parte dos jogadores, jogadores com receio de trabalharem a bola, tudo isso foi percebido. As falhas da marcação, o técnico, ele quer introduzir, eu não estou aqui, de forma alguma, entenda muito bem, recriminando o trabalho e nem criticando o trabalho de Felipe Conceição. Para mim, era o melhor técnico para o Cruzeiro contratar, o Felipe Conceição, ele quer mudar a filosofia de jogo do Cruzeiro. Então, nós até entendemos como foi essa filosofia no segundo tempo contra o Berlândia. Mas ontem não teve primeiro tempo, não teve segundo tempo, ninguém, ninguém apareceu, ninguém jogou bola, inclusive a nota maior que eu dei foi para o Ayrton e o Fábio, nota 6 para cada um, e nota 5 para alguns jogadores, e a maioria deles nota 4, nota 3, tudo abaixo da média, todos abaixo da média. Inclusive, os jogadores que vieram de fora, vamos analisar, por exemplo, o Felipe, o Matheus Neres. Matheus Neres recebeu uma nota 3, muito abaixo. O Alan Russo, nota 4. É, o Marcinho, nota 3. O Felipe Augusto, nota 4. É, incrível. O jogador não conseguiu jogar futebol ontem. O Matheus Barbosa, um Deus nos acuda. Então, eles não conseguiram jogar. O Pote, que é péssimo jogador, o Pote não consegue marcar gol, não consegue chutar, aquela dificuldade toda. E o jogador, nota 5, foi o Sobs, o Sobs, o Manuel. O Cássaro ontem, infelizmente, também não conseguiu imprimir um grande futebol. Então, o Cruzeiro foi aquela lástima, mais uma vez. Agora, eu pergunto aí, gente, esse sofrimento não vai ter fim? Isso vem rolando desde o ano passado. Cada jogo do Cruzeiro é um tormento. A gente fica naquela expectativa de que o time vai vencer, vai vencer, vai vencer. De repente, a gente depara com um time totalmente apático, totalmente sem padrão de jogo. Parece que a capacidade intelectual dos jogadores foge por completo. Eles não conseguem introduzir, executar a introdução colocada por Felipe Conceição. Felipe Conceição é um bom técnico, ele não tem culpa nisso, não. Há um retardamento mental, ou físico, ou psicológico nos jogadores que eles não conseguem, de forma nenhuma, quando estão dentro de campo, assimilar o bom de futebol. Será que é a camisa que está pesando, essa coisa toda? Imagine bem se o torcedor estivesse lotando as arquibancadas. Como que nós estaríamos, como que esses jogadores estariam se comportando? Essa insistência. Gente, será que não tem alguém lá na toca da raposa? Se eu encontrar com o Felipe Conceição, tenho que falar com ele, Felipe, sai fora de Thiago. Thiago não tem a mínima possibilidade e condições de jogar no time do Cruzeiro. No momento, ele precisa de uma experiência em outro time, para depois, se ele for bem nesse outro time, ele voltar para o Cruzeiro, se ele realmente tiver potencial. O Cruzeiro agora não é time de estar fazendo experiência com ninguém, não. Sendo que tem o Marcelo Moreno no banco de reserva, jogador de uma experiência extraordinária, de uma bagagem extraordinária, o Felipe Conceição opta por Thiago. Isso é terrível. O Claudinho ontem entrou em campo. Mas, assim, dá para descobrir que ele tem talento, mas não tem coragem para jogar. Tudo isso, o cara não tem coragem para jogar. Então, o que eu resumo aqui à fala do Felipe Conceição é o seguinte, nós temos que acreditar no Felipe Conceição, não resta outra coisa. Nós temos que acreditar, está certo? O Cruzeiro, ele representa hoje, na Toca da Raposa, aquele trabalho regenerativo. Ele tem dois dias para ajeitar o time, para o jogo contra o RT. E a grande novidade será o Ayrton. O Ayrton que vai entrar no lugar de Felipe Augusto, que foi receber o vermelho lá. Até isso, receber o vermelho. Agora que os caras vêm com esse negócio de brigar com alguém que está fazendo chacota, quem ganha o futebol malandro, o futebol bonito, tem que fazer chacota mesmo, tem que rir da cara dos otários, que não conseguem jogar futebol, tem que rir, sim. O cara da Caldense está coberto de razão o menino lá, o menino está levando o futebol na graça, futebol é gozação, é alegria desse tipo. Se não jogou, não fez bonito dentro de campo, tem que ser gozado mesmo. Para com essa bobagem de querer sair fora lá, brigar. Você não está dando respaldo nenhum para todo o cedro com isso, não. Tem que enfiar o rabinho entre as pernas e ficar calado, viu, seu Felipe Augusto? Isso é bobagem. Brigar com alguém que está fazendo assim, está rindo, tem que rir mesmo. Vocês estão errados. E, como eu disse, o Cruzeiro, ele faz a representação dos jogadores. Hoje tem dois dias para preparar contra o jogo com o RT, com a volta de Ayrton. E o Cássio, me parece, saiu contundido. Ele vai ser realmente reavaliado novamente. Vamos ver qual é a verdadeira situação dele. Agora, realmente, aconteceu ontem, o que todos estavam na ansiedade de que acontecesse, a venda de Ouro Evoela para o São Paulo. Esse jogador está indo para assinar contrato até 2024 com o São Paulo. As bases da venda não foram reveladas, nem pelo São Paulo, nem pelo Cruzeiro, mas me parece ter sido realmente um bom dinheiro. E agora é a hora do Cruzeiro colocar tudo em dias na toca da raposa, contrato, etc., salários, etc. Mas fique sabendo aí, torcedor, que o Pedrinho, não sei se ele vai querer esse dinheiro agora, ou vai entrar na negociação da compra do imóvel da Campestre. Eles devem entrar em um acordo aí, o Cruzeiro está precisando desse dinheiro. sabemos que parte desse recurso é do Pedrinho BH. Vamos ver se ele libera para que o Cruzeiro possa acertar todos os seus débitos de folhas salariais no Cruzeiro. É isso que nós esperamos. Pois é, galera, é isso aí, o que eu tinha do Cruzeiro no dia de hoje. Se pintar alguma novidade aqui, a gente coloca no canal o tempo da bola. nós estamos sempre atentos com o Cruzeiro, estamos trabalhando, estamos atentos a qualquer movimento que aconteça na toca da raposa, e é por isso que eu peço que se inscreva, assine no canal e dê uma força aí para que a gente possa continuar com o trabalho. Desculpa aí que às vezes a gente fica indignado com certas coisas, mas é em nome do Cruzeiro, é esse amor que nós temos, a celeste mais linda do mundo. Fui!